GEMINAS TV ONLINE Oferecimento Outubro Rosa Prepara SINOQ Do you speak English? É isto aí internautas, mais uma vez nós estamos aqui no trailer do Biano Lanches, um pouco abaixo aqui da Expo Agro de Guaxupé aqui do Parque de Exposições. Fabiano, seja bem-vindo a GEMINAS. E aí, qual que é a promoção que você vai ter para os nossos internautas durante este mês? Então, até final do ano, Biano Lanches, de segunda e quinta-feira, X-Tudo a R$ 9,00. Hambúrguer de 90 gramas, presunto, mussarela, alface, tomate, calabresa, bacon, milho e batata palha a R$ 9,00. Independente se vai aumentar a hambúrguer, se vai aumentar a mussarela, até o final do ano, toda segunda e quinta-feira, X-Tudo para pegar aqui R$ 9,00, promoção aberta. Não precisa ver no GEMINAS nem nada. Passou, segunda e quinta, R$ 9,00. E tem, além disso, a pessoa pode pagar com cartão de crédito? Aceitamos cartão de débito e crédito. Biano Lanches, primeiro trailer de Guaxupé a se tornar mica empresa, primeiro trailer a fazer disque entrega e primeiro trailer a aceitar cartão de crédito e débito. E qual que é o telefone aí para o pessoal pedir o lanche? 3552-5396, está bombando as entregas. Dia de terça é o dia que eu descanso, abre toda segunda-feira, agora nesse horário de verão, a partir das 7 horas. Segunda-feira, terça é o descanso, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, até uma hora, uma e meia da manhã. Então aproveita aí a oportunidade, deixa um convite para o pessoal, deixa o número do telefone de novo, reforça o telefone aí para o pessoal ligar e está pedindo o lanche. Então, quero agradecer primeiramente a vocês que me deu a oportunidade, e se deu também a oportunidade de experimentar o trailer, o lanche aqui do Biano Lanches. Graças a Deus está dando muito certo, está já dando uma média de 2.000 a 2.800 lanches todo mês, disque entrega bombando. Então faço o convite para você que ainda não experimentou o lanche do Biano Lanches. É com qualidade, bom atendimento e preço, que é hoje nessa crise que está o importante. Você hoje com 20 reais, você vem com 3 lanches, ainda toma um refrigerante de 1 litro. Então você que não experimentou ainda, vem para o Biano Lanches aqui, que aqui tem qualidade, preço e bom atendimento. É isso aí, internautas. O Biano Lanches fica aqui, olha, próximo, um pouquinho para baixo aqui de frente o Senac, próximo à Expo Agro de Guaxupé, está certo? Ao Parque de Exposições, está o telefone aí na tela, o endereço, Avenida Presidente Tancredo Neves. Outro detalhe que ele não comentou aqui, a cerveja geladinha, o refrigerante geladinho, está todo mundo convidado, o Biano Lanches, aqui na Avenida Presidente Tancredo Neves, em frente ao Senac. Vem para cá! Música 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 Música